O Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira vai definir a concessão de 1 milhão e 600 mil reais para a realização de projetos ambientais em Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. O montante é disponibilizado por meio do FEIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e tem o objetivo de fomentar ações em prol da recuperação, estudos e manutenção das bacias e meio ambiente do entorno. Entre os projetos está um que prevê a aquisição de equipamentos para a coleta de resíduos sólidos no município de São Bento. Outro contempla a proteção de margens de rios com a instalação de gabiões, que beneficia a cidade de Campos do Jordão. As propostas vencedoras serão os convênios assinados posteriormente e terão a execução dos projetos, acompanhada pelos órgãos ligados ao meio ambiente. A Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, deu início às obras de recapeamento de dois quilômetros da pista de pouso e decolagens do aeroporto de São José dos Campos. Serão investidos R$ 6,4 milhões na renovação do asfalto da pista, que vai ficar fechado na madrugada todos os dias até março do próximo ano, mês estipulado para o término das obras. Segundo a Infraero, em abril foi anunciado que até 2014 será injetada a quantia de R$ 16 milhões para obras de reparos e ampliação do terminal, por meio da instalação de um módulo operacional de passageiros para embarque, desembarque e também check-in. A intenção da Infraero é transformar São José em uma alternativa aos aeroportos da Grande São Paulo durante a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Estão abertas as inscrições para o torneio de futsal do Clube Comercial de Lorena. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e pagar taxa de participação no valor de R$ 15,00 na escritaria do clube até 31 de agosto. O torneio é aberto para todos os associados, nascidos até 1994, e será realizado em duas categorias, adulto, nascidos a partir de 71, e veterano, nascidos até 70. As equipes serão formadas por, no máximo, 12 atletas, através do sorteio realizado pela Comissão Organizadora, entre os dias 1 e 3 de setembro. Informações pelo telefone 3153 1212 Ramal 36.